Oi meus amores, tudo bem com vocês? A Motorola lançou o Moto Edge 40 5G Isso mesmo, esse smartphone aqui que tem a proteção contra água e poeira A proteção IP68 E muito mais que vamos ver agora nesse unboxing e primeiras impressões Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like Já se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo E o link do Moto Edge 40 vai estar na descrição do vídeo Caso você queira comprar ele E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Agora, bora pro vídeo Música Então vamos começar abrindo aqui a caixinha dele E já temos aqui o smartphone Que vamos ver daqui a pouquinho Aqui embaixo temos o carregador, né? O carregador não, o cabo pra carregamento aí USB-C normal E agora temos aqui o seu carregador Vamos pegar aqui o carregador, ó Um carregador aí de 68 watts Super grandão, né? Vai carregar a bateria dele super rapidinho Porque é um carregador rápido aí Porque é um carregador rápido aí de 68 watts E a bateria dele é uma bateria de 4.400 mAh Então vai carregar a bateria super rápido Agora, aqui, ó Na tampa tinha uma outra caixinha Vamos ver o que tem dentro dessa caixinha aqui, né? Prontinho Já abri aqui E vamos ver Temos aqui Manualzinho normal, né? Guia rápido que vem no smartphone, ó E não tem mais nada Dentro dessa caixinha Somente isso, tá, gente? Então, ele não veio com capinha, tá? Então não vem com capinha com ele, não Nada disso Só vem aqui com os manuais A chave jetora, né? Pra abrir a gaveta de chip E também aqui o carregador e o cabo Somente isso E eu não deixo nunca de falar Desse cheirinho que vem na caixa Vem o cheirinho dentro da caixa dele também, tá? Aquele cheirinho de perfume super gostoso Eu gosto bastante desse cheiro, gente Nossa, deixa um perfume ótimo Agora, a gente vai ver aqui o smartphone Vou tirar o plastinho dele aqui E já vou trazer ele aqui Sem o plástico, ligado, etc Tá? Pra fazer um vídeo aí mais rápido pra vocês Olha essa traseira dele, gente Parece um couro, tá? Olha isso aqui Muito gostoso A pegada da traseira Muito gostoso mesmo Não é escorregadio, sabe? É uma pegada suave aí Uma textura suave, né? Isso que eu quero aí falar pra vocês É uma textura suave Bem gostoso Bem gostoso mesmo E também não fica com marca de dedo, né? É um ponto positivo aí Não ficar com marca de dedo Mas eu gostei bastante Achei muito bonito ele E é um smartphone super levinho, tá? Tem, acho que, 167 gramas aí Então é um smartphone super levinho sim E muito gostoso aí de pegar Gostei bastante aí desse design Tem a logo aqui da Motorola aqui no meio, né? As suas câmeras Que não são saltadinhas não, né? São câmeras normais aí Tem dois flashes, gente Olha aqui Dois flashes nele Muito legal Então gostei bastante dele Temos aqui o seu botão power Aqui o botão de volume mais e menos Aqui em cima temos somente um microfone, ó Escrito Dolby Atmos aqui Agora Na lateral Na outra lateral aqui Não tem nada Mas as laterais deles são bem fininhas Olha, gente Bem fininhas mesmo Gostei bastante Agora Aqui embaixo Temos a saída de som, né? O alto-falante Um microfone A entrada pra carregamento USB-C E também tem a entrada pra chip E essa entradinha aqui de chip É somente pra um chip, tá? Sem cartão de memória E também sem outro chip É somente um chip mesmo Que você consegue colocar Nessa gaveta Mas Você consegue utilizar o eSIM também Que é aquele chip digital, tá? Então Dá pra você utilizar dois chips sim, tá? Só que um é físico E o outro não, tá? Então na gaveta dele É somente pra um chip E ele tem som estéreo, tá? Mesmo não tendo A saída de som aqui em cima Ele sai na mesma saída aqui Das ligações, tá? O alto-falante das ligações Então ele tem som estéreo sim Com a tecnologia Dolby Atmos, tá? Então Isso também é um ponto positivo Agora vamos ver o sensor de impressão digital dele Se desbloqueia rápido ou não Se funciona bem ou não Coloquei meu dedo aqui E como vocês puderam ver É aqui na tela, né? O sensor de impressão digital E tá desbloqueando super bem, ó Coloca o dedo E já desbloqueia, tá? Coloca o dedo e já desbloqueia Sem falha nenhuma Então tá desbloqueando super certinho Vou entrar aqui nas configurações aqui Pra mostrar melhor pra vocês aí A tela dele Deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui, né? Pra não ficar estourado pra vocês E essa tela é uma tela que tem pouquíssimas bordas, tá? Gostei bastante Pouquíssimas bordas mesmo Tela bem curvadinha assim, tá? Então eu gostei desse aproveitamento de tela dele E tem um bom brilho, tá? Tem um brilho alto sim Pra você utilizar fora de casa No sol, etc Você não vai ter dificuldade pra utilizar E essa tela é uma tela de 6.55 polegadas Com a tecnologia PioLED E resolução Full HD Plus E ele tem uma taxa de atualização de 144 Hz E tem também o suporte a HDR10 Plus É uma tela que tem uma qualidade muito boa, tá? Cores bem legais, bem vivas, né? Uma saturação bem legal E um contraste forte, sim Pra você utilizar no seu dia a dia, tá? Então é uma tela que tem uma qualidade boa, sim O ângulo de visão dela é muito bom Então você também não vai ter dificuldades Pra utilizar no seu dia a dia Pra assistir seus vídeos E pra jogar os seus jogos também, tá? Agora mostrando aqui pra vocês em tela Que ele tem aqui os 144 Hz, né? Aqui na atualização da tela Deixa eu diminuir aqui Que eu tô com medo de ficar estourando aí, né? Tem aqui, então, 144 Hz, tá vendo? Então isso é muito bom, tá? Porque deixa a sua tela com bastante fluidez Bastante suavidade pra você utilizar no dia a dia Estão bastante acostumados a ver nos smartphones 120 Hz, 90 Hz, mas 144 não Claro que tem smartphones com 144 Mas o normal aí que está vindo É máximo 120, etc, tá? Então isso é um ponto bem positivo na tela dele Então aqui tem a opção automática, sim Só que o limite da otimização é 120, tá? Então ele fica trocando aí pra 60 ou 120 Não chega a 144 Hz Então, se você quer utilizar a sua tela com mais fluidez Mais suavidade Deixa aqui em 144 Vai gastar mais bateria Mas vai dar uma diferença aí na sua tela bem grande Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui Os aplicativos que vêm nele Não são muitos aplicativos não, tá? Tem aplicativos aqui, claro Que talvez você não queira Tipo o Kawaii aqui Talvez você não queira utilizar Mas dá pra você desinstalar ele Caso você queira Tem aqui o relógio, né? Não, relógio Não sei nem por que eu tô falando de relógio, né? Todo celular tem relógio Esquece Mas temos aqui alguns aplicativos Que não são muitos Não achei tantos, não, tá? Então dá pra você desativar algum deles, né? Desinstalar aí alguns aplicativos E ele tem 8GB de RAM e 256GB de armazenamento É bastante quantidade de RAM e bastante quantidade de armazenamento também Então não tem como você colocar cartão de memória nele Mas é bastante armazenamento aí pra você utilizar Agora deixa eu entrar aqui em dispositivos conectados E vou entrar aqui em preferências de conexão Pra mostrar pra vocês que ele tem a tecnologia NFC Isso mesmo Você vai conseguir fazer o pagamento de conta Só encostando ele na maquininha, tá? Então ele tem essa tecnologia NFC Caso você esteja acostumado Caso você queira o smartphone com essa tecnologia Então mais um ponto positivo pra ele E como eu disse no começo do vídeo A Motorola trouxe a proteção IP68 nele, tá? A proteção contra água e poeira Então isso é um ponto super positivo Mais um ponto positivo aí pra ele Agora vamos falar do seu processador Ele tem o Dimensity 8020 da MediaTek, tá? Que é um processador muito bom Que vai conseguir jogar o jogo aí que você quiser Vai conseguir rodar qualquer jogo que você quiser jogar, tá? Não na maior qualidade possível Mas numa qualidade muito boa Pra você ter uma noção Ele faz 650 mil pontos no AnTuTu Então é uma pontuação muito boa Uma pontuação muito legal, tá? Eu baixei aqui o Call of Duty pra mostrar pra vocês Então eu entrei aqui No Call of Duty Entrei aqui em áudio e gráficos Pra mostrar pra vocês Que ele vai rodar em qualidade gráfica muito alta E taxa de quadros máxima Então é uma qualidade muito boa, tá? Muito boa mesmo Então o máximo que ele consegue rodar é isso, tá? Agora eu vou entrar aqui em uma partida Pra mostrar pra vocês Então, gente Eu já entrei aqui no jogo Já joguei um pouquinho também E tá rodando super liso Como vocês já puderam imaginar, né? Tá rodando super direitinho Com a taxa de atualização de 144 Hz que ele tem Deixa muito suave Com bastante fluidez pra você utilizar, tá? Então é muito bom pra jogar Porque esse conjunto aí ajuda bastante E ele tem 8 GB de RAM, como eu falei, né? Então se você gosta de jogar Se você souber jogar também É muito bom Eu que não sei Tá sendo bom pra mim Imagina pra você que gosta, né? Olha aí, tá vendo? Morro toda hora Mas tá vendo? Não tá tendo travamento nenhum Tá rodando super lisinho E super de boa, tá? Então é um smartphone Que pode se dizer que é potente, sim Pra você jogar Deixa eu ver se eu consigo matar Pelo menos um aqui Pra eu terminar Deixa eu ver Uhul! Matei Agora eu vou entrar aqui na câmera Pra mostrar um pouco ela pra vocês Temos aqui a sua câmera principal traseira, tá? E deu pra vocês verem aí Que só tem somente duas câmeras aqui em cima, tá? Então Uma câmera Ela faz A macro Ultra Wide E faz também o modo retrato Então ela faz três câmeras aí, tá? Então tem duas câmeras aqui atrás Mas faz três modos, tá? Então tem várias câmeras aí Pra você utilizar Então temos aqui a sua câmera Ultra Wide Aqui o modo macro E aqui o modo retrato Pra dar desfoque no fundo E eu tirei algumas fotos com essas câmeras Pra mostrar como elas se saíram Então vamos ver essas fotos agora Então o que eu tenho pra falar dessas câmeras O que eu tenho pra falar dessas fotos? Eu gostei bastante das fotos dele Achei que sai com uma boa nitidez, tá? Um bom HDR também Um bom balanço de branco aí Tanto na sua câmera principal traseira Na sua câmera Ultra Wide, tá? E também na sua câmera frontal Gostei bastante também da câmera frontal dele Achei que sai com uma ótima qualidade, tá? Uma ótima nitidez também Mas é claro que eu quero que vocês coloquem aí Nos comentários a sua opinião O que vocês acharam dessas fotos Dessas câmeras E também o que você achou desse smartphone Se você quer comprar ele ou não Então, esse foi o unboxing E primeiras impressões do Moto Edge 40 Eu espero que você tenha gostado do vídeo Espero que eu tenha conseguido ajudar você E se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Se você quer comprar o Moto Edge 40 Não esquece que o link dele Tá na descrição do vídeo Agora corre me seguir lá no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.